salve rapaziada que tá chegando aí salve aí para o rian e aí rian beleza eu já criei o grupo no programa já galera tá deixando um link para vocês depois aí ó na descrição beleza e no último vídeo do meu canal vou deixar também acabei esquecendo postei um vídeo hoje até falei do telegram e acabei esquecendo de colocar o link lá do telegram a gente já criou esse grupo já faz um bom tempo vou tá deixando para vocês aí viu rian só me chamar no direct depois quem quiser também eu posso enviar tô removendo aqui as sujeiras localizadas pessoal agora eu não removo sujeiras localizadas agora eu removi logo fazendo lixamento tá esse tanque aqui galera foi o da live que a gente fez lá no youtube é só ir chegar lá é o segundo é o penúltimo vídeo que eu fiz lá vamos lá galera começar a fazer o movimento e aí e aí e aí e aí e aí quando eu vou começar a polir galera a primeira coisa que eu faço é passar transferir a massa para a peça tá só assim eu começo a fazer o corte eu gosto de colocar eu vou colocar sempre 600 RPM para fazer essa passada de massa para a peça só depois a gente aumenta até 1.000 1.200 no caso como esse verniz é um pouquinho mais mole então com 1.000 RPM aqui ó marcando ele já vai fazer o corte e eu vou fazendo a passada é toda a vida no sentido paralelo e depois eu volto no outro sentido para remover essa massa como é a base d'água eu posso simplesmente ó passar um pano porque ela não empacha na peça não vai deixar aquele efeito é de mascaramento na peça a galera gosta de usar o álcool isopropílico para fazer isso para quando você está utilizando uma massa de baixo desempenho ou baixa qualidade você tem que usar o álcool isopropílico para remover essa massa aí mas nesse caso essa massa aqui da da mezena que é de primeira linha também tem essa daqui também da da mezena só que é no sentido aqui já é alta américa é do mesmo mesmo empresa só que aqui é uma segunda linha tá e aqui é a primeira o que acontece aqui que essas duas massas são a base d'água simplesmente com pano você consegue remover ela sem deixar excesso na peça e você pode passar de boa que você vai conseguir remover 100% sem agredir e sem deixar material aí de muitos colegas aí quer usar sempre o álcool isopropílico para remover entendeu o álcool isopropílico eu uso mais para descontaminar aplicar um selante um vitrificador alguma coisa do tipo até uma seira beleza então é galera que tem dúvida e essa massa não precisa de água para a gente fazer um corte aí eu fico só mesclando qual produto que eu vou utilizar eu faço um teste vejo que o material deu bom aqui com 400 então aí a gente vai continuar com ele uma gota e aí a gente vai lá de novo somente um local aqui onde deu um corte mais pesado e ficou a gosto então eu vou ter mais cuidado nesse local rotação 6c agora eu vou botar a rotação 1 a boira é da luta 12, tá? eu não preciso pressionar a peça e aqui a bolha na peça, eu só preciso mesmo de movimentar a ferramenta ou a bolha é da 30% ou a bolha ou a gente que tem um certo peso, ela mesmo faz o rosto só disso. se eu veja que ela tá com o tema, tá recuperando muito aqui na peça, eu levanto aqui e vou Deixa só a bolha trabalhar Quando é um tanque Quando é um tanque Eu faço um padrãozinho pequeno Faço um cortezinho localizado Quando é um carro Um capu, uma peça maior A gente vai aumentando o tamanho da peça Trinta centímetros por trinta Nunca faça mais do que isso não Porque aí você não dá um acabamento bacana Eu gosto de deixar já Com bom acabamento Para quando eu chegar com lustre Somente lustrar, não precisar refiná-lo O acabamento aqui ele zera Simplesmente a diferença do refino Para o lustre é pouca Então não é necessidade de você nem fazer o refino Eu faço um refino Quando eu quero dar um polimento comercial Eu vou com o refino e já vou com o lustre Para que? Para evitar usar o polidor de corte Eu uso uma bolha de corte Com um refinador Vai dar o mesmo resultado Eu faço só mesclar as bolhas com os produtos Outro local aqui para a gente fazer Vou fazer isso daqui para vocês verem Vocês podem bater a massa para a peça Ou passar a massa aqui com o dedo O importante é que você transfira a massa para a peça E depois faço o corte A maneira que você vai fazer é um corte A agulha está trabalhando só junto Tá com 600 RPM E agora eu vou aumentar Hoje eu vou fazer uma passada mais lenta Para ver o corte mais Mais da profundidade Mais demorado E agora eu vou fazer uma passada mais lenta E agora eu vou fazer uma passada mais lenta E agora eu vou fazer uma passada mais lenta Vamos lá. Quando tá no finalzinho aqui, ó, eu vou diminuir aqui, ó, e dou um acabamento. Eu já tô fazendo um freiozinho aqui nessa freio. Agora eu vou, eu tenho que esperar um pouco secar, até porque a peça fica um pouco quente. Enquanto isso, tá esfriando um pouquinho a chá, eu vou pra outro local e depois a gente faz a limpeza aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve aí, rapaziada que tá chegando. Mano, quem puder aí, ó. Ajuda aí. Clica nesse aviãozinho aqui embaixo. Compartilha a live aí pra um amigo, pra cinco amigos aí. Ajuda a gente aí, mano. Os produtos, eles não tem uma boa lubrificação não, tá? Mas ele não empate tanto aqui na peça. E é bem mais fácil de remover. É tanto que eu deixo a máquina trabalhar somente ela. Ó, só a máquina trabalhando. E eu vou só guiando. Se fosse um produto de baixo T.O., assim, de corte, o que ia acontecer? Eu ia viver travando e a máquina quicando aqui na peça. Entendeu? Então, quando o produto aí faz um bom corte, sem você precisar forçar tanto, muitos colegas até utilizam a própria força aqui, impressionando a poli-3 na peça pra fazer o corte. Nuitos casos, você acaso vai queimando o verniz ou até mesmo a tinta, certo? Então, pra evitar isso, é bom usar uma boa lubrificação ou até mesmo um produto de boa lubrificação, né? Ou você burrifar água. Nesse caso aqui, pra usar água nesse produto, até fica de tempo. Porque ele tem um bom corte, não precisa. Mas alguns produtos aí, eu vejo, eu já testei alguns dos produtos. Muitas das vezes, você tem que fazer isso. Jogar água com detergente. Principalmente com esses produtos, assim, ó. O borrifadorzinho, borrifar ou borrifar na bolha. Mas, quando eu começo a borrifar aqui na bolha, ele começa a sujar muito a peça, certo? Então, você vê que eu tô fazendo um corte e não tá sujando nenhum local aqui da peça. Aquela poeira que fica, né, da massa, ela não fica aqui, ó. Aquela poeira que fica, né, da massa, ela não fica aqui, ó. Aquela poeira que fica, né, da massa. Esse polimento eu tô fazendo mesmo só pra fazer uma correção em alguns locais onde caiu algum cisco, tá, galera? Então, se eu passar aqui, cortar, não tem problema não. Só queria mesmo remover esse sujeito que caiu durante a aplicação do verniz ou após a aplicação do verniz. Pra galera que tem dúvida, eu utilizo assim, ó. Que é uma boina da Lincoln, né, 3 polegadas e meia. E esse daqui, ó. Até hoje, bem, um colega me perguntou qual é o material que eu utilizo. Então, essa aqui é uma ferramenta aqui, ó. Aqui, a rosca aqui é de 14 milímetros, se eu não tô enganado. Não, 5, 5 oitavos é a rosca. De acordo com o eixo aqui da Poli3. E ela tem um velcro, ó. Tá? Eu tenho um velcro, um velcro. A maioria das boinas agora tudo é no velcro, galera, ó. Essa boina é de 3 polegadas e meia. E o suporte é de 3 polegadas. Esse tipo de suporte eu posso usar uma boina de até 4 polegadas, tá? Aqui tá passando um pouquinho, mas não tem nenhum problema, não. Vamos lá. 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 E esse aqui é a bolha direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só removi, porque estava ensopando demais. Mas é bom sempre deixar isso na peça. Assim você evita ristar a cinta, o velho, com a própria bolha que você está no pão. Vamos lá. 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 Vem. Vai ver que eu tô fazendo um corte em cima do alívio e assim não agride o alívio ele corta sem agredir o adesivo, ele faz simplesmente cortar em tomada, tem alguns frutos aí que você tem que pressionar a máquina, jogar água... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Valdemir. Salve aí, mano. Obrigado pela força. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Já foi resolvido o polimento, agora é somente um par aqui e a passar uma massa de polimento. Olha só. Espero que tenham gostado da live aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo aí que contribuiu aí, compartilhou. Valeu pela força e até a próxima aí, rapaziada. Vou deixar um salvo aqui a live, quem desejar ver depois vai ajudar bastante, principalmente para a galera que está com dificuldade de fazer um polimento no tanque preto. pessoal que pediu também lá. E aí, cara, depois faz uma live aí, alguma coisa do tipo com o tanque preto aí. Então é isso aí para ajudar vocês, beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima live aí. Tamo junto. Tamo junto.